Douglas ajeitou, você vê o corre-corre dentro da área, lá vem a bola, o desvio pra fora! Não, a bola não saiu! O desvio do André Lima aqui na segunda trave, o toque de bola, a bola subiu. Veja de novo, o André Lima vai bater ali no meio, olha só, ele estica a perna, só que ele vem a bola aí pra frente, ele meio que puxa a bola. Tenta trazer o Grêmio pra dentro do campo de ataque, limpou bonito pra cima do Márcio, outra, opa! Ah, uma pegada dura do Marcos Assunção, atingindo o Leandro e está saindo o primeiro cartão amarelo do jogo, também não dá pra contestar, né? Nada, é muito claro, chega atrasado, chega pesado, cartão bem aplicado. Olha o Kleber aí, com alguma liberdade, boa passagem para o Ujo, fez a fita, grande lance, foi pra cima o Wilson, a bola caiu lá na direita pro Michael Leite, na esquerda ele de pé direito bateu, mas pegou fraco na bola, Vitor fez boa defesa. É o Kleber que está ali do lado esquerdo, agora vem o Michael Leite, conseguiu abrir o espaço, arriscou o tiro direto! Um foguete do Michael Leite, o Vitor foi pra conferir, mas a bola subiu demais. Brasileirão 2011, torça aqui! Mais um, vamos até 46, um homem só na barreira, Rokenba na bola, sai o lançamento pra dentro, dá-lhe a Marcos! A bola foi no gol! Marcos já tinha dado aquele passinho à frente, pra um cruzamento, né? Teve que voltar e dar um tapa na bola, jogar pra escanteio pro time do Grêmio, na boa cobrança do Rokenba. De novo Assunção, Assunção vira o lado da jogada pro Valdívio, em boa situação aqui pela esquerda, encarou a marcação, foi pra dentro da área, tentou batendo, gol, Vitor! A bola passou num espacinho ali, que parecia impossível de passar, você vai ver de novo, ó, como ele domina, ela passa embaixo das perdas do Rokenba, e ela ia lá no cantinho, pro Valdívio, o Valdívio pede pra alguém abrir lá na esquerda, só agora o Gerley entendeu. Bola pra dentro da área, no Kleber, voltou no Gerley, ameaçou o cruzamento da bola, passa na frente do gol, Patrick! Deu um voleio se jogando na bola, se essa bola vai no gol, ia ter que fazer uma estátua pro Patrick, olha que bola, ó, difícil, né? Ele dá um voleio na bola, ela sai à esquerda do goleiro, Vitor, por todos os ângulos, você não perde nada na transmissão do... Espera alguém se apresentar ali pra tentar a jogada, lá a entrada da Libus com o André Lima, a bola vai passando, sobrou pro André, uma bomba, a bola vai pra fora! O André tocou a bola à frente, o Lúcio dividiu ali com o Cicinho, e na sobra o próprio André, olha só, de primeira, né? Uma paulada na bola, ela subiu ali perto da trave e foi embora. Pro Leandro é muito bom jogador, né? O Grêmio tem que ter muito carinho com o garoto, porque ele tem um potencial... Lá vem o Assunção, levantando a bola pra dentro da área, subiu pra tirar o Adilson. Aí o Lúcio, tentou de calcanhar ali, Patrick tirou dele, Henrique, Patrick, Vitor! Outra defesaça do goleiro do Grêmio! O Lúcio foi pra dividir de bola e tentou tirar de calcanhar, né? Patrick foi mais esperto, roubou dele, mandou a sapatada ali de pé esquerdo, grande defesa do Vitor! Gerley, na frente, Patrick, boa devolução pro Gerley, fez a finta, foi pro chão, Luizão disse que não foi nada, Patrick... Conseguiu o cruzamento na área, subiu a zaga, não pegou o Diney e a bola desvia no Rafael Marques e vai pra fora! Escanteio pro Palmeiras! Olha só, zaga não consegue tirar, a bola pica ali à frente do colácio, ele não tira... O Diney finaliza de virada ali, e o Rafael Marques foi esperto, colocou a bola pra fora! Com o peito, ajeitou ali o Marquinhos, chegou o André Lima, o juiz disse que é legal o lance, deu vantagem, olha a chegada do Grêmio! Bola aqui na direita, Leandro, o Marcão vai saindo, defendeu o Marcos! Levanta o torcedor do Palmeiras pra aplaudir o Marcão! Quando o Leandro viu o Marcos chegando, tentou a cavadinha, e aí o Marcos ficou ainda maior, né? Parecia um gigante pra fazer a defesa. O André Lima tá caído lá, do outro lado, depois desse lance aí, ó... Você viu a entrada do Henrique no André Lima e viu ao fundo, essa imagem é muito boa, né? O juiz mandando seguir, dando vantagem. E aí o Marcos se agigantando na frente do Leandro, pra evitar o gol. E o Henrique levou o cartão amarelo.